Rádio Esportes, debate. Emerson Romano e Alexandre Simões. O Atlético não deve poupar na quantidade que o Cruzeiro vai poupar. Cruzeiro vai preservar muitos jogadores. Dois não viajaram, o Pansieri tá dizendo aí, laterais podem ser preservados, mais mudanças na zaga também, enfim, pode ser um Cruzeiro bem diferente e um Atlético parecido com o que foi o fim de semana. O que isso significa na sua visão, Emerson Romano? Que o Milito tá tentando implantar o mais rápido possível as ideias dele de jogo e o Larcamon tem a seu favor o fato de já estar treinando o Cruzeiro há mais de cem dias e já ter dado pra esse time, esse time ter absorvido a sua ideia de jogo, a forma como ele gosta de jogar, você pode perceber que sai um jogador, entra outro, sabe muito bem o que ele tem que executar, o que ele tem que fazer, contra o Milito que teve seis treinos, né? Antes do clássico, por exemplo, se a gente contar o que? Mais dois, é oito treinos, sendo que um deles foi físico, então você faz esse desconto também, pra tentar implantar a ideia dele. Na base da conversa ali dos pequenos treinos, ele conseguiu no primeiro tempo do clássico e ele tem a possibilidade agora de dar esta continuidade, até não só pensando no clássico de volta decisivo do Mineiro, como também o jogo em casa diante do Rosário e a estreia no Campeonato Brasileiro, então acho que a diferença mais ou menos é essa. Ô, ô Simões, o que essa diferença de escalação do jogo do Cruzeiro pro jogo do Atlético significa na sua visão, pensando no clássico do fim de semana? É, ô Cirilo, tem a questão física e a gente não pode descartar isso em hipótese alguma, né? A gente não pode descartar porque o intervalo é muito curto e ainda tem uma longa viagem no meio. Ah, eu vou fretado, vai ficar lá seis horas, sete horas dentro de um avião, é, é complicado, é cansativo, o cara perde, o cara perde treinamento, menos mal que os dois vão dormir, né? Os dois vão dormir, né? Não, voltando do Catar eu fiquei quatorze. É, eu fiquei. Morra São Paulo. De São Paulo a Pequim foram trinta e seis horas. Você imagina, é, é, menos mal que os dois vão dormir nas cidades em que jogam e voltam amanhã à tarde, não é isso, início da tarde. Então, o jogador tem um sono recuperado, alimentação, eu acho pior essa história de voltar logo depois de jogo, eu acho que isso é pior do que o cara conseguir, o cara conseguir dormir normalmente. Mas de toda forma, o Cirilo, eu acho que tem dois aspectos, né? O Paulo Azerito destacava aqui a questão do Milito querer aproveitar o jogo como um treino pra poder tentar dar, dar ritmo ao time dele, já que o o trabalho dele é, é recente, mas eu acho que vem muito também da prioridade. O Atlético coloca a Libertadores, o Atlético, ele tem a necessidade de uma grande taça, sabe? Porque o nível de investimento do Atlético é muito diferente do nível de investimento do Cruzeiro. E quando o investimento é muito alto, você precisa ter retornos dentro de campo. É isso. Retornos que eu digo é de premiação, né? De Copas do Brasil, de Copa Libertadores. E aqui em 2021 faltou a Libertadores, né? Sim. E aí em 2022, 23, o Atlético não conseguiu ganhar um grande título, o Atlético brigou pelo Brasileirão do ano passado, mas não da forma direta como aconteceu, por exemplo, em 2020, antes de ser campeão em 2021. Então eu acho que passa muito disso. E o Atlético tá vendo a chance de largar na frente dos principais rivais aí nessa batalha pela melhor campanha geral ou pela segunda melhor campanha geral que garante o direito de decidir em casa. Só pra você ter uma ideia, Celio, desde 2013, o Galo jogou 15 mata-matas de Libertadores. De 2013 pra cá. A partir das oitavas do São Paulo pra cá, são 15 mata-matas de Libertadores, tá? Em 12 oportunidades, o Galo decidiu em casa. Ele levou a melhor em 8 e a pior em 4. Só 3 vezes fora de casa. Ele perdeu todos. Então, quer dizer, o fator casa e mata-mata de Libertadores faz diferença. Ô Romano, perguntei no primeiro tempo do Cruzeiro se o Larcamão tava certo em preservar atletas. Você disse ter o entendimento de que sim. No caso do Atlético, o Milito está correto também dentro dessa ideia que você falou, de tentar dar a cara dele, dar o estilo de jogo, dar entrosamento a esse novo momento do Atlético. Ele tá certo em colocar os caras também, a maioria pra jogar? Ou haveria uma maneira de fazer uma escalação um pouquinho diferente? É, o fato dele estar brigando, entre aspas, né, contra o tempo pra poder dar esse entendimento de jogo, essa ideia de jogo dele, ele tá certo. O problema é que existem variáveis, existem ingredientes que fazem com que a ideia dele não possa ser tão assertiva assim. Por quê? Simões falou sobre a viagem, é, que é longa, tem esse jogo e a gente tem que lembrar o seguinte, tem um jogo de volta em que as equipes vão chegar em cima, praticamente, pra uma partida às três e meia da tarde. Então tem a questão também dessa recuperação. Acho que tudo isso pesa. Eu rouparei alguns jogadores, colocaria um time misto. Mas diante da urgência dele, de que os jogadores entendam a forma que ele gosta e a forma que ele quer o time jogando, não seria, eu não condeno também se ele entrar com o time principal, não. Dito isso, Simões, Atlético e Cruzeiro são favoritos logo mais, independente das escalações ou não? Ah, Cirilo, eu acho que sim. Eu acho que sim, o nível técnico deles é superior às adversas, embora isso não quer dizer nada, né? A gente tá vendo aí os brasileiros penando nas estreias de Sul-Americana e de Copa Libertadores. Não só os brasileiros, não. River Plate e Boca Juniors também. Sim, também. Mas até contra adversários de um nível técnico mais baixo. O Fluminense ontem pegou o Leandro. Aqui o Palmeiras pegou o San Lorenzo, o Grêmio pegou a Altitude, né? O Flamengo pegou o Milionários. Mas o futebol brasileiro não faz um bom início de Copas, onde ele é favorito absoluto nas duas competições. Eu acho que isso também serve de alerta, mas de toda forma eu vejo Cruzeiro e Atlético como favoritos hoje.